Hoje, gente, com vocês, a gente vai fazer a correção, certo? Das questões aí sobre os capítulos de 18 e 17 e 18 Vamos falar sobre algumas dificuldades de autógrafos, né? A gente já escutou sobre esse capítulo, a gente agora vai fazer a correção final deles, tá? Das questões que eu havia passado pra vocês Vamos iniciar aí no capítulo 17, lá na página 244, tá? A partir da página 244 até 145 da primeira série de questões Vamos ver a primeira questão, página 244, que diz o seguinte Pede pra gente fazer a letra de atirinho, né? Aí o dono do Garfo diz o seguinte, ó A Liz é ótima, Garfo pensando, é sim Ele continua falando, e ela gosta de mim Ele pensando, gosta dele Ele continua falando, por quê? Ele perguntou, né? Por quê? Aí ele resolveu trocar assustado Eu também não sei O porquê Observe aqui, ó O porquê está se utilizando, mas ele é diferente, né? Vamos ver o que a sexta-feira espera Explique a grafia da palavra, destacar com os trechos a seguir Por quê? Esse porquê aqui, ó Separado, a grafia Por que ele foi separado? Com acento Separado, com acento Porque é empregado no final de uma frase Interrogadinho, né? Letra B Eu também não sei O porquê Nesse caso aqui não é mais separado É junto e com acento, né? Junto e com acento E aqui vai, ó A motivo e razão E pode vir Precedido e determinante Nesse caso aqui, ó A vogal O, né? Ele é classificado como um substantivo Esse porquê Segunda questão Em pré e Por que separado sem acento? Por que separado com acento? Por que junto sem acento? Por que separado com acento? E justifica isso aí A resposta, ó Silvia, por que você fez isso? Aqui nesse caso Por que separado e sem acento? A justificativa é que está também Uma frase interrogativa direta Aqui, nesse outro exemplo A estrada por que passamos Era ruim A estrada por que passamos Era ruim E a justificativa é Por que separado sem acento? Por que pode ser trocado Pelo qual? Ninguém entendeu o porquê, ó Junto e com acento da briga Ninguém entendeu o porquê da briga A justificativa é que Esse porquê pode ser trocado pelo motivo, tá? Ninguém entendeu o motivo da briga E a dimensão plural Bem precedido, ó De substantivo Sempre esse porquê aqui Vai ser utilizado antes de um Aliás, é precedido por um artigo Desculpem, é um artigo, ó Sempre essa palavra aqui Esse porquê junto com acento Ele vai ter que vir Depois de um artigo, tá? Sempre tem que ter um artigo Antes desse porquê aqui E esse outro aqui, ó Diga por que você está chorando Ele veio da frase De interrogativa indireta, tá? É uma pergunta indireta E aqui nessa outra frase Afinal, você não vê Por que separado, tá? Ou com acento Aqui foi É... Entregar esse porquê separado com acento Por quê? Porque é o fim de uma frase Interrogativa Então, utiliza o porquê separado E com acento Agora, gente Mas a terceira questão Diz o seguinte, ó Complete com mal com o cu Ou mal com o velho Esse primeiro aqui Vocês vão colocar Mal com o cu, tá? Que mal cheio Hum, que cheio Bom Observe que mal com o cu É o verso de bom, né? Esse outro exemplo Ela dormiu mal Mal com o velho Observe que esse mal com o velho É o verso de bem Mas eu dormi bem, tá? Então Agora, na terceira questão Que é a gente vai ligar Ligue e fazer a correspondência Mal com o velho Vocês vão ligar Para o contrário de bem E mal com o cu É o contrário de bom, né? Quarta questão Complete ser Para certo Que é para errado Aqui, ó Esse não seria Um mau negócio Esse não seria Um bom negócio Mal com o velho Tá correto Vamos vencer aqui, ó Tá? Nesse outro Não seja mal Com o seu irmão Ele ainda é pequeno Aqui, gente Tá errado Não é mal com o Aliás Não é mal com o velho Esse prego aqui Seria mal com o Que é o verso de bom Tá errado Não é quem é aqui, tá? Nesse outro Meu vizinho Sofre de um mal Incurável Esse aqui também Não é uma loucura Para ser mal com o velho Então está errado Por quê, gente? Mal incurável Bem incurável Então, se é o contrário de bem Deve ser com o velho Então com o u E nesse último ano Uma frase A gente diz o seguinte Respondeu mal As questões Está correto Por quê? Mal com o velho, né? Respondeu bem As questões Pode ser trocado por bem Se mal pode ser trocado por bem Então é mal com o velho mesmo, tá? Está correto Quinta questão Agora escreveu corretamente As frases da atividade Assinaladas Correto Nesse caso aqui Não seja mal com o u Com seu irmão Ele ainda é pequeno Meu vizinho sofre de um mal Incurável Mal com o velho, tá? É só vocês reescreverem Essas duas frases ali Que estavam erradas E colocar aqui Na quinta questão Seja a questão Leia Se você vai pegar Seu filho com o colo Mas tem a hora Que nada Substitui um bom carinho Dentro dele Seu filho Fica Bom carinho Desculpem Dentro dele Seu filho Fica confortável E segura Brinca, dorme Pode até comer Durante aquele passeio Mais longo Observe aqui As palavras destacadas Mas Mas E mais Aqui, ó Agora a gente fica O emprego das palavras destacadas Mas Tem horas Essa palavra Mas É uma construção coordenativa Que pode ser substituída Por porém 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 Tem horas, né? Expresso eleito Oposição Porém Na letra B aqui, né? Passeio Mais longo Esse mais Essa palavra mais É um adverbio E é que trai Amigos, né? É um adverbio De adição Espresso eleito De adição Né? Passeio Passeio Pelo menos O ônibus Pudesse Para cair Pelo menos E na séptima questão Diz o seguinte Complete com Mas Ou mais Mas Aqui expressa Ideia de oposição E mais Expressa ideia De adição Também Você pode colocar aqui Março trabalha Mais que todos Na empresa Tá? Porque nesse caso Não existe Essa ideia De oposição Tá bom? Agora a gente vai lá Para duas Questõezinhas só Sobre o capítulo Dezoito Também Sobre Dificuldades Autográficas Né? Página 258 Primeiro Segundo Que eu acho Que eu estava Vim passando Para vocês Diz o seguinte Lê as palavras Abaixo E sublinha A cifra autônica Vocês vão fazer A letra dentro Na casa de vocês Dessas palavras E sublinhar Com a cifra autônica Dessas palavras Aqui ó Caráter Você vai sublinhar Aqui Certo? Triste Sublinha aqui Condor Sublinha 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 Tá? Vou pegar aqui Um pouquinho Para essa conversa Aqui né? Condor Sublinha Do Dibraltar Sublinha Angar Sublinha Mister Sublinha Tê Nobel Sublinha Nobel Certo? Nobel Sublinha Ó O O Nesse primeiro aqui Nesse primeiro azul Você vai sublinhar Todas essas aqui ó A A sílava final A sílava final Tá? Nessa Desses dois aqui Vocês vão sublinhar Ó Mano Certo? Vocês dá para ver aí Quais são Vocês vão sublinhar Né? E aqui também Observe aí Tirem um print Dessa parte do vídeo Tá? Tem sublinhado E façam A sublinhação Aí Na casa de vocês Tá? Essa primeira questão Na página 258 Agora Continuando a primeira questão É o seguinte Ó Agora Confede a afinação Na coluna azul O que gente? Prêmio distribuído Anualmente Pela Suécia Nobel Nobel Prêmio Nobel Na base Né? É o que? Letra C Ou Descobri Lembra que existe? É isso aqui ó Costeiro Costeiro da França Cuidado No século É Onze Tá? Revolver aqui Vocês vão colocar Aqui embaixo De uma borda A E Nobel É o prêmio instituído Tribunalmente Pela Suécia Que é o prêmio Nobel Né? E aqui ó Pêncil Letra D É o que? É algo que significa Suspenso Né? Algo que está Pendente Então na segunda questão Nós vamos colocar C, B, D e A Tá? Relacionais a Dessa forma aí E é isso Obrigado pela atenção De vocês Até a nossa próxima aula De gramática Que eu vou estar voando Tá? Tchau